Eu sempre fiz tudo, muito por ti Tentei ser mundo sem nada ter de ti Eu quis ser teu tempo sem me veres Quis ser exemplo sem perceberes Eu quis ter-te Sem tu me creres Eu quis ganhar, só sabias perder Eu quis andar, só sabias correr Tentei parar, mas tu querias ver Se valia a pena isto não morrer Eu disse amar, tu não querias saber Procuraste bazar quando os olhos fechar Eu é que errei Agora nem que peças eu vou voltar Porque as nossas peças já não vão encaixar E as nossas promessas nunca vão acabar Se atender a chamada e se continuar a ligar Acabou a conversa, sei que estás com pressa A porta está aberta e não voltes atrás Que esse teu stress te faz acontecer Acabou por nos matar E se foi pouco, estamos loucos os dois O nosso amor fosco, sem gosto nos lençóis Estamos mais que roucos por gritos e dois E se foi pouco, estamos loucos Loucos os dois Oh, isso foi pouco, então e depois Isso foi pouco, então e depois Isso foi pouco, então estamos loucos Loucos os dois Eu não queria voltar mais aqui Outra vez nesta cama, na casa onde já vivi Não digas que eu nunca pensei em ti Quando fui cá e nunca te deixou ir E agora é assim Oh, vai encontrar alguém Que como eu não seja ninguém E agora estás bem Porque eu sei Eu vou ouvindo, fica bem E se foi pouco, estamos loucos os dois O nosso amor fosco, sem gosto nos lençóis Oh, estamos mais que roucos por gritos e dois Oh, isso foi pouco, então estamos loucos Loucos os dois Oh, isso foi pouco, então e depois Isso foi pouco, então e depois Isso foi pouco, então estamos loucos Loucos os dois Vai e faz o que quiseres Eu fico aqui, fingo que não quero saber Tu queres que eu diga o que eu sinto Eu digo sem ter stress Embora eu saiba que assim que a cabeça ouve O teu coração esquece Sai e fala com quem queres Sai com quem te quer Só não ligas quando ninguém te quiser Porque apaguei e o teu nome esqueci Eu não vou atender assim desconhecido Agora que eu penso, tenho o pensamento Eu nunca te conheci Eu nunca te conheci Oh, não Eu nunca te conheci Se achas que eu fui pouco, é tão bom para ti Ah, então o que é que tu foste para mim? Se eu fui pouco, estamos loucos Pouco, estamos loucos Os dois Somos dois loucos Demos tão pouco Tão pouco de nós Estamos mais que loucos Por gritos e dores Isso foi pouco Desculpa, estamos loucos Loucos os dois Loucos os dois Loucos os dois